Bom dia. O ministro Marco Aurélio tem sido o único no Supremo ao se recusar de dar o seu voto para pedidos de partidos de oposição que estão usando o Supremo para constranger o governo, para impedir que o poder executivo governe. Em outras palavras, para atrapalhar o presidente Bolsonaro. E o governo tem entrado nessa. A última foi em que o ministro Marco Aurélio recusou uma liminar que o PDT pediu para afastar o ministro Paulo Guedes. A penúltima foi num julgamento que ele foi o único voto contra, em que o Supremo disse não, a ABIN não pode pedir dados, digamos, para a Secretaria da Receita sobre movimento de dinheiro de corruptos. Ou seja, está se metendo até no serviço de informação do governo. Aí Marco Aurélio, nessa votação da ABIN, disse o seguinte Partidos de oposição se utilizam do Supremo para fustigar o governo a partir de N presunções num ranço que tem na origem da ABIN, Serviço Nacional de Informações. E porque tem hoje, na presidência da república, um presidente de direita. Recuso-me a julgar com base em preconceitos. Ele disse que o Supremo está com preconceito. Ministro Marco Aurélio. Não sei o que estou dizendo. Agora, o ministro Alexandre de Moraes falou em tirania da maioria. Essa é a última, né? A última definição aí de tirania da maioria. O que eu conheço é tirania da minoria. A minoria quer impor sua vontade e impõe através de uma tirania. Porque a vontade da maioria não precisa de tirania. É democracia a vontade da maioria. E a maioria é contra o aborto, é a favor da família, é a favor da escola sem partido, é a favor do direito de defesa, da propriedade, da vida, é contra essa ideologia do gênero, é contra a corrupção, é a favor das liberdades, é a favor da democracia. E o que a gente vê, o ministro Alexandre de Moraes, que fala em tirania da maioria, é uma tirania monocrática, porque ele manda prender jornalista, ele manda empastelar revista tirando a máquina digital, que é a única coisa que precisa o jornal para funcionar, ele faz censura prévia, ele agride liberdade de opinião, liberdade de expressão. Que história é essa de tirania? Está muito estranho, muito, muito estranho isso. Outra coisa estranha são números. A gente está falando aí de Covid, 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 mais de 100 mil mortos. E se fala em genocídio. Sim, genocídio. Genocídio praticado pelo boicote à hidroxicloroquina no tratamento precoce, no tratamento imediato. Provocou um genocídio. Inclusive, está nas mãos ainda dos investigadores o que fizeram lá em Manaus no início. Que deram megadose, superdose, overdose de hidroxicloroquina para pacientes graves e causaram morte. Isso tem que ser responsabilizado. Ah, não tem comprovação científica? Opa, tem sim. Tem milhares de médicos brasileiros comprovam isso. Milhares. Essa é a comprovação da experiência, dos resultados do dia a dia. Aliás, todas essas ervas, eu tenho aqui a lista de algumas. Eu vi reportagens sobre ervas, sobre, por exemplo, unha de gato para o câncer, kajiru para inflamações, jucá para leishmaniose, paripi para o câncer, chá para emagrecer, janaúba para úlcera, para o câncer, para diabetes. Uma reportagem que publicaram e não fizeram nenhuma restrição, não disseram que não tinha comprovação científica. Que estranho. Aí a gente vê outra coisa, que o Guilherme Fiusa está mostrando. Aliás, ele pegou da transparência dos cartórios, onde registram os atestados de óbito. Todos os anos, todos os anos, temos aquela rotina de mortes por pneumonia, por AVC, por insuficiência respiratória. E aí, de repente, neste ano, despencou. Tem 34 mil mortes a menos de pneumonia, quase 10 mil mortes a menos de infarto, quase 5 mil mortes a menos de insuficiência respiratória, 5 mil mortes a menos de AVC, 17 mil mortes de septicemia. Ninguém mais morre disso. Parece que descobriram todos os remédios para curar isso. Ninguém mais morre disso. Só morre de Covid. E dá um total de mortes a menos, rotineiras de todos os anos, 70 mil 684 mortes. E não são mortes que... São mortes de todos os anos, de pessoas que já estão no fim. Todos os anos acontece isso. Há um crescimento mais ou menos proporcional com o crescimento da população. Esse ano, não. Esse ano caiu. O número baixou aí em 70 mil. O que será que houve? De Brasília, Alexandre Garcia.